Fala meu povo do YouTube, estamos de volta, é isso mesmo, e hoje nós vamos falar de um assunto coisado. Lembrando que esse mês nós vamos fazer vídeo todo dia, e esse vídeo eu não sei que número que é, mas vocês vão ver no negócio aí, né? Mas tudo bem. Que vídeo que é? Que dia que é hoje? Peraí, acho que hoje é dia 3? Acho que é, né? Peraí que eu vou lá na folhinha B, já eu volto. Hoje é dia 3, eu fui ali na folhinha B, vocês viram que demorou, né? Eu saí de mim, fui lá e voltei, e já estamos coisados. Então, galera, não pode falar galera. No outro vídeo, no vídeo de amanhã, eu vou falar por que não pode falar galera, mas nesse daqui eu quero falar como você falar. Gente, vocês entram nos vídeos, que esse é assim. Galera galera do YouTube, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Você só entende a última palavra. Galera do YouTube, estamos de volta aqui para mais um vídeo. E aí, se você gostar, deixe seu like. Se inscreve no canal, se inscreve no sininho. E hoje galera, vamos para a vinheta. Gente, fala direito. A gente precisa saber o que você está falando. Cacete. Não pode falar cacete também. Não pode falar palavrão. Gente, pelo amor de Deus, sejam mais claros nas suas coisas. Você pode falar errado, mas fala devagar. Fala coisado. Porque senão, por que que eu... Não, eu vou falar no outro vídeo, por que que não pode falar galera. Mas, gente, por que que você fala direito, por favor, que eu preciso entender o que você está falando. Aí, eu acho que nem o Google não consegue fazer legenda para certas coisas que vocês falam aí, hein. Eu acho que não dá certo, mas tudo bem. Então, tá beleza. Como é que está sendo... Está sendo não, né? Porque eu estou postando esse vídeo de manhã, então você vai ver o vídeo durante o dia. Como é que está sendo o seu dia? Está sendo bacana? Se não estiver sendo bacana, você para. Vai que nem eu fiz para ver na folhinha. Você vai fora do seu corpo, olha as coisas, olha e fala, olha, a coisa está da hora. Vamos melhorar. A gente, olha, a coisa está embaçada. Vamos melhorar. A coisa está legal, vamos melhorar. Então, de todo jeito, você tem que melhorar. Então, não adianta você ficar coisando, que eu estou pondo o dedo na frente da câmera, mas não tem problema. Eu estou aqui. Vocês viram que no outro vídeo a minha toquinha estava com um negócio aqui, porque ela estava com sono. Ela falou assim, olha, eu não quero ver a luz que está coisando nós. Então, você põe uns negocinhos aqui em mim. Aí, eu coloquei o negócio aí e ficou legal. Então, Se você entrar no vídeo, a mensagem tem que ser passada. Vamos supor, se o próprio vídeo, muitos vídeos falam por si só. Os vídeos falam por eles mesmos, né? Que nem se for ver um vídeo de anime, a pessoa fala, ah, vamos ver a cena do coisa. Aí, tudo bem. Passa um pedaço do desenho, aí você está vendo. Mas se a mensagem vem diretamente do youtuber, eu não gosto de falar, eu não sou youtuber, porque tem poucos inscritos. Eu acho que não é youtuber ainda. Eu acho que para ser youtuber tem que ter um tanto bom de coisa, de like, de dislike, de comentário, de coisa. Ok? Então, você tem que falar bem, você tem que saber conversar, né? As pessoas falam, ah, mano, não sou o que, não sou o que, mano. Que nem o Crisbeu. O Crisbeu é legal. O Crisbeu, ele fala do jeito dele, mas o jogo está mostrando lá o que ele está fazendo. E o que o Crisbeu fala acaba complementando o jogo dele. Entendeu? Agora, um canal que tem uma pessoa que fala muito bem, um canal da Junto e Misturado, né? Porque ela já foi locutora, ela sabe falar muito bem. Então, a pessoa tem que falar assim. Ah, a Alphaleninha também fala muito bem, né? A própria Ivanete, a Ivanete com toda a sua simplicidade, ela fala bem também nos vídeos dela e a mensagem dela é passada. Mas fala que é o YouTube, faz um vídeo, faz um inscrito no canal, se inscreve e aperta o sininho. Você só entende essas coisas, né? Eu, eu, nem conseguindo falar do jeito aqui, eu não consigo, mas tudo bem. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixar uma dica para vocês aqui, né? Para vocês falarem mais com o passado, falar mais direito, para o pessoal entender. Porque, às vezes, a gente pensa que no vídeo tem um dislike porque a pessoa não gostou do vídeo. Mas, às vezes, tem alguma coisa dentro do vídeo que a pessoa fala assim. Ó, isso daqui não está legal. E a pessoa dá um dislike, né? Às vezes, a pessoa que está vendo o nosso vídeo é uma pessoa crítica. Aí, a pessoa vai ver. Não, isso daqui não está legal. E dá o dislike. Então, muitas vezes, o dislike, gente... Ninguém dá... Bom, às vezes, a pessoa não gostou do tema. Não bora que você não gostou do tema, mas não tinha que assistir o vídeo. Mas, se ela deu um dislike, alguma coisa não está legal. Não vou dizer que está péssimo. Nossa, que horror. Escobidu, onde está você? Não é assim também. Mas, às vezes, você precisa melhorar alguma coisa. Então, vamos prestar atenção nisso daí. Vamos conversar direito nos vídeos, então. E outra, hein? Se for falar, fala. Ou põe a música mais alto que a voz. Eu já fiz esse vídeo meu, mas só que... Eu estava com um problema de edição. Aí, eu não percebi. Só percebi depois. Mas, vamos prestar atenção nessas coisas. Principalmente, se for falar. Se for coisa de escutar. Porque... Ai, meu Deus. É embaçado. Eu vou embora. Fui. Ok. 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 Legenda Adriana Zanotto